Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar do time do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terminou a 28ª rodada do Brasileirão, terminou a 28ª, agora vai ficar faltando 10, alguns times estão faltando 11, outros estão faltando 12, acho que tem algum que está faltando 13, se não estiver enganado, acho que o Flamengo está faltando 13, 12, sei lá, acho que o Flamengo falta mais o Flamengo, mas também pouco, esses jogos a mais que o Flamengo tem que fazer, pouco vai interferir para o título. Para mim, esta rodada definiu definitivamente o campeão já pode entregar a taça que é o Atlético Mineiro. Então a gente vai fazer aqui um resumo dessa 28ª rodada. Eu até estou botando aí, está passando aqui, Galo, pode entregar a taça, pode entregar a taça. Essa foi uma previsão que eu fiz na análise pré-rodada. Se você olhar o vídeo pré-28ª rodada, eu falei isso, acabou acontecendo, então eu mantenho o que eu digo. Atlético Mineiro, campeão, faltando 10 rodadas para acabar o campeonato. Ninguém pega mais o Galo, esquece, pode entregar a taça. Só não vou entregar a taça porque ainda tem, né? Rodadas a se completar. Mas acredito que mais ou mais 5 rodadas vão ver que não tem jeito mesmo e vão dar a taça para o Galo por merecimento. Então vamos lá para o nosso resumo da rodada. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenho com o Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022-99-2254-312, está aqui embaixo na descrição do canal. Você avaliares o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política, não é de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estivermos fazendo lives, você pode ajudar através do clube de membros, aqui embaixo de azul, se tornando membro do canal, você vai estar ajudando o canal a crescer. Então vamos lá, galera. Rodada 28, como já falei, definiu o campeão brasileiro de 2021, para mim, com 10 rodadas de antecedência, o Atlético Mineiro, iniciou uma situação bem constrangedora, uma pressão muito grande, num momento muito ruim para o Flamengo, departamento médico super contestado, preparadores físicos super contestado, treinador que não era unanimidade contestado, é uma situação muito, muito delicada, às vésperas de uma decisão da Copa do Brasil, que é a segunda partida contra o Atlético Paranaense, momento conturbado que o Flamengo está passando. Tivemos times melhorando o seu desempenho, o caso do Palmeiras, que vinha a mão agora em placa aí, quatro jogos sem perder, está se preparando psicologicamente para a final da Libertadores, e se a final fosse hoje, nesta terça-feira, o favorito seria o Palmeiras, não seria mais o Flamengo, a parte de baixo da tabela, a parte de baixo da tabela, do décimo primeiro ao vigésimo, apenas um time ganhou, que foi o Bahia, todos os outros perderam ou empataram. De novo, prova que os dez primeiros realmente são mais fortes que os dez últimos. Lógico, teve confronto entre os dez primeiros? Teve. Teve confronto entre os dez últimos? Teve. Mas você vê que fica muito dividido. Do décimo primeiro ao vigésimo, apenas um fez três pontos. Eu acho que um ou dois empataram e o restante perdeu. Então, realmente, está dividido. Do décimo primeiro para baixo, está tendo essa diferença muito clara ao término dessa rodada. Então, vamos lá aqui rapidamente falar dos jogos que tivemos. Bom, Santos e América Mineiro. No meu palpite, no meu palpite, eu disse, ou da empate ou da América Mineira, se não estiver enganado, eu não apostei no Santos. E acabei acertando. Até pelo momento, eu não vejo um futebol no Santos que inspire e outra. Sinceramente, a gente pode queimar a língua, mas acho que o Santos contatou errado, o treinador. Carilho e Santos não têm nada a ver um com o outro. Absolutamente nada a ver um com o outro. Ele pode fazer esse time render mais? Pode, até acho que pode. E o América Mineiro aí, que o seu treinador meteu o pé, né? Largou o América Mineiro, foi lá para o Grêmio. Por causa de dinheiro, acho que ele vai se arrepender de ter feito isso. O América Mineiro ganhou, para mim, um placar normal. Juventude 0, Ceará 0. Um confronto direto ali, onde o Ceará poderia estar mais tranquilo, já que tem uma partida atrasada contra o Bahia nessa semana. O Ceará vinha fazendo a partida irregular, o Juventude caindo. O Ceará não aproveitou a oportunidade. O Juventude, que está com o treinador novo, e eu disse, o empate para o Juventude não vai ser de todo ruim, porque é o primeiro jogo do Jair Ventura. Ele não conhece o elenco. Então, o empate de 0 a 0 foi ruim para os dois, mas, na minha opinião, foi muito pior para o Ceará. Apesar de estar jogando em casa, porque ele tem um jogo atrasado e é contra o Bahia. Se ganha esse jogo, ficaria mais tranquilo. Então, para mim, um placar normal. Mas, eu achava que o Ceará levava vontade. Não achei que o Juventude ganhava. Então, Juventude, Ceará 0 a 0. Placar normal. Fluminense 3, Flamengo 1. Placar normal. Eu, aqui, no pré-jogo, eu disse, Flamengo não ganha do Fluminense. Não ganha. Eu disse, ou dá o Fluminense ou dá empate. Foi isso que eu falei. Então, para mim, um placar normal. O Flamengo, no Campeonato Brasileiro, se eu não estiver enganado, acho que não ganhou do Fluminense. Nem esse ano e nem ano passado. Esse ano, o Flamengo ganhou do Fluminense, mas foi no Campeonato Carioca, na qual o Flamengo se sagrou campeão. A no Campeonato Brasileiro, se eu não estiver enganado, acho que o Flamengo não ganhou. Se eu não estiver enganado, não ganhou. Eu não ia ganhar, dessa vez, com um caminhão de problemas que o Renato diz que o Flamengo tem. E aqui, eu até... Vou dar um palpite. Para mim, o Flamengo é um caminhão de equívocos, um caminhão de erros. Preparadores físicos que foram contratados, não pela sua capacidade, mas pelo que parece, por ser amigo de alguém. Departamento médico, completamente perdido. A qualidade do departamento médico caiu muito, 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 muito. Renato Gaúcho, com as suas teimosias com alguns jogadores, que não estão rendendo absolutamente nada, 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 nada. Isso aí também tem a ver no desempenho do elenco, na preparação física, que parece que não está sendo bem feito, no tratamento, que parece que não está sendo bem feito, a falta de jogadoras por convocações para a seleção brasileira e por jogadores lesionados. Mas tem um ponto aí. Vitória do Fluminense em Contestade. Só que o Renato já vem falando há algum tempo que os jornalistas não sabem o que está acontecendo dentro do Flamengo. Ele vem falando isso, os problemas que estamos passando. Pensei eu, né? Pensei. Será que o que o Renato está falando, dos problemas que ninguém sabe o que é, ele está se referindo à preparação física e ao departamento médico? O Renato pode... Porque o Renato já vem falando isso há algum tempo. Só que ele não fala abertamente o que é. Talvez ele não possa falar. Talvez o que ele está se referindo, o que ele está vendo, mas ele não pode falar, é o departamento médico e o departamento físico, que estão deixando de desejar. E como ele está chegando agora... Porque não foi ele que levou o preparador físico. Quando ele chegou lá, o departamento médico já estava. Ou seja, a gente... Estou tratando do Flamengo, tenho que abrir o olho, que de repente o Renato... Lógico, tem sua parcela de culpa. Mas muita coisa que está acontecendo pode não ser culpa dele. Ele já chegou lá e ele identificou o problema. Só que ele não pôde falar. Igual ele falou, eu vou identificar quem é o X9 daqui. De repente ele já identificou o X9 ou o X9. Ou está na preparação física ou está no departamento médico. Ele não pode falar por algum motivo. A galera tem que abrir o olho. Renato tem sua parcela de culpa, mas de repente... Departamento físico e departamento médico estão atrapalhando muito mais. E de repente ele não está tendo o apoio que ele precisa da diretoria. Porque a diretoria apoia a preparação física, porque tem preparadores físicos lá que são bancados pelos diretores. E o departamento médico também. Tem que se olhar isso. De repente o Renato também está sendo vítima desses dois setores. Tem que se abrir o olho. Mas placar completamente injusto. É, completamente justo para o Fluminense e o Flamengo. Que na minha opinião, antes desse jogo já não tinha chance de título. Tem menos ainda não. Acabou. O Flamengo não tem chance nenhuma de ganhar o título. O título é do Atlético Mineiro. Ponto. Acabou. O Flamengo esquece. O Flamengo nem que queira alcança o Atlético Mineiro. Nem que queira. Porque faltando jogos que o Flamengo tem, o Flamengo não vai ganhar todos. Se o Flamengo ganhar a metade dos jogos, já é muito. Ah, está faltando 12 jogos do Flamengo. Se o Flamengo ganhar 6, lamba os beiços. Se ganhar, eu não acredito que ganhe os 6. Beleza? Pô, tu acha que o Flamengo é essa merda? Não. Porque o Flamengo não vai priorizar mais o campeonato brasileiro. Já é do Renato. Já é do Renato. Bom, contratou assim, agora que aguente, né? Contratou o Renato, sabendo disso, então agora a diretoria que aguente, e mata nos peitos, né? Fortaleza 3, Atlético Planeta 0. Placar justo. Placar justo. Atlético Planeta se foi com o time todo reserva por causa do jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Placar justo, Fortaleza, show de bola. Da mesma maneira que eu digo que o Atlético Mineiro já é campeão brasileiro, eu digo, o Fortaleza está na Libertadores. Ponto. Internacional e Corinthians 2x2. Jogo movimentado. Internacional começou ganhando. Corinthians virou e tomou empate no final. Um placar, para mim, que era um placar bem plausível. Então, não vejo nenhum absurdo nesse placar Internacional e Corinthians. Para mim, um placar normal que poderia acontecer. Atlético Mineiro 2, Cuiabá 1. Também. Está aí o campeão. Eu disse, o Flamengo não ganha e o Atlético Mineiro ganha. Apostei isso. Atlético Mineiro ganhando, o Atlético Mineiro é campeão brasileiro. Parabéns do Atlético Mineiro. Campeão brasileiro de 2021 com justiça. Parabéns do Atlético Mineiro. Teve um jogo complicado. O Cuiabá complicou bastante até o primeiro. Saiu com gol na frente, com o Natan falhando. mas conseguiu virar. Parabéns ao campeão. Placar justo do Atlético Mineiro. Bragantino 1, São Paulo 0. A gente já começa falando aí. Aí é o que a galera... Se a torcida do Flamengo teve alguma alegria, se a torcida do Flamengo teve alguma alegria nesta 28ª rodada, a alegria foi ver o Pablo jogando pelo São Paulo. Do São Paulo, a torcida do São Paulo riu, zoou. Ah, tiramos o Pablo do Flamengo. O Flamengo achou que ia contratar o Pablo. O São Paulo contratou o Pablo. A torcida do Flamengo agradece o São Paulo até hoje por ter contratado o Pablo. O Pablo tirou o gol do Luciano. Não é a primeira vez que o Pablo... Na verdade, o Pablo está lá há três anos e até hoje não fez absolutamente nada. Foi praticamente um dinheiro jogado fora. Um dinheiro alto, né? Porque o São Paulo cobriu a oferta do Flamengo. O Bragantino está em um outro patamar, está em uma outra situação, está em um outro campeonato. O Bragantino e o São Paulo fazem campeonatos diferentes. O Bragantino lá em cima, o São Paulo lá embaixo. Então, placar normal, o Bragantino ganhando. Bahia 3, Chapecoense 0. Também placar normal. Jogo na parte de baixo da tabela, mas o Bahia é muito mais time, tática, tecnicamente, individualmente. Fez o seu dever de casa. Dos dez últimos, o Bahia foi o único a ganhar. Do décimo primeiro ao vigésimo, todo mundo perdeu ou empatou. O Bahia foi o único a fazer os três pontos. Placar justo do Bahia, 3 a 0. Não está na zona do rebaixamento. Tem um jogo agora atrasado contra o Ceará, que pode dar um alívio maior no Bahia. Mas ainda, muito colado lá na zona do rebaixamento. Mas o Bahia tem que dar um passinho de cada vez. E a Chapecoense tem que, se não começou, tem que começar a fazer a sua preparação para 2022. Porque esse time, para a Série B, não sobe. O time da Chapecoense, que joga hoje, para a Série B, não sobe. Então, eu tenho que começar a pensar no esquema para 2022. Até de Goiânia 2, Grêmio 0. Placar foi justo. Apesar do Grêmio, no primeiro tempo, ter feito um bom primeiro tempo, para o Grêmio ter feito um primeiro tempo melhor do que o Atlético Goiâniense. Mas no segundo tempo, o Atlético Goiâniense foi bem melhor, foi mais organizado, mais calmo, mais tranquilo. O Grêmio batendo cabeça, muito nervoso, tenso. Uma bagunça tática. O Mancini errou tudo o que fez. Tudo o que fez. Tudo o que fez. Deu uma falsa esperança ao torcedor do Grêmio no primeiro jogo. e agora voltou à realidade. Então, Tédio Goiâniense 2, Grêmio 0, placar justo. Placar justo pelo que foi o jogo. E Palmeiras 2, Esporte 1, também outro placar justo. O Esporte abriu o placar logo no início, mas depois foi um vareio. Foi um vareio do Palmeiras. O Palmeiras chutou quase 40 vezes. Só entrou duas. Se esse jogo tivesse terminado 6x1, 7x1, 8x1, seria justo. O Palmeiras foi muito superior. Muito superior. Foi muito superior. Então, cara, placar justo. E o Palmeiras, o objetivo do Palmeiras não é o Campeonato Brasileiro. Não era. Todo mundo sabe disso. O objetivo do Palmeiras é criar um momento favorável até a final contra o Flamengo pela Libertadores. E isso o Palmeiras está começando a fazer. O Abel falou lá, vão ter que engolir usando a frase lá do Zagaro, né? Parabéns ao Palmeiras que vem subindo de produção. Tem que se manter até o final do mês para o jogo contra o Flamengo. E para o Esporte não muda nada, porque todo mundo que está ali perto do Esporte também perdeu. Com isso, a classificação do Campeonato Brasileiro fica. Trático Mineiro com 59 pontos, já campeão, já campeão, com um jogo a menos. Parabéns ao Galo. Palmeiras, segundo lugar com 49 pontos. O Fortaleza, esplêndido, sensacional, com 48 pontos na terceira colocação. E no G4, fechando aí o Flamengo com 46 pontos, com 25 jogos. Na quinta colocação, o Bragantino também com 46 pontos, mas com 28 jogos. Aí já com 5 pontos de diferença. O Internacional na sexta colocação com 41 pontos. Os mesmos 41 pontos do Corinthians. Na oitava colocação, o Fluminense com 39 pontos em 27 jogos. Se não estiver enganado, para aí a classificação da Libertadores. Para no Fluminense. Para no Fluminense. classificado para sul-americano e com esperanças de Libertadores. O Atlético-Guaniense na nona colocação com 37 pontos em 27 jogos. O América Mineiro na décima colocação com 35 pontos em 28 jogos. Aí se você pegar do décimo até o primeiro, você tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, do primeiro ao décimo sete times ganharam. Dois empataram e apenas o Flamengo perdeu. Do primeiro ao décimo só teve uma derrota. Uma e foi do Flamengo. Olha o oposto. Do décimo primeiro ao vigésimo aqui, do décimo primeiro do Cuiabá ao vigésimo vermelho, 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 apenas um verde. Apenas o Bahia ganhou. Para você ver a diferença que tem os dez primeiros e os dez últimos. O Cuiabá que perdeu para o Atlético Mineiro está na décima primeira colocação com 35 pontos em 28 jogos do Atlético Paranaense. Na décima segunda colocação com 34 pontos em 27 jogos. O São Paulo décimo terceiro com 34 pontos em 28 jogos. O Ceará na décima quarta colocação com 32 pontos em 27 jogos. O Bahia na décima quinta colocação com 31 pontos em 27 jogos. O Juventude primeiro time fora da zona do abaixamento com 29 pontos em 28 jogos. Neste momento o Ceará o décimo quarto está classificado está classificado para a Sul-Americana. Quem não cai e não está classificado para nada nesse momento é Bahia e Juventude. nem para a Sul-Americana o Bahia e o Juventude estão classificados. E os quatro rebaixados nesse momento é o Santos com 29 pontos em 27 jogos o Sport Recife com 27 pontos em 28 jogos o Grêmio com 26 pontos em 26 jogos e a Chapecoense 13 pontos em 28 jogos. Essa sim realmente já rebaixada. Então vamos lá aqui voltar para mim. então galera esse foi o resumo da 28ª rodada. Sinceramente não vi nenhum placar surpreendente nenhum placar surpreendente para mim tudo dentro do normal tudo dentro do normal e para mim o que chamou atenção e era o que eu já previa que esta rodada definiria realmente o campeão que todo mundo já sabe que era Atlético Mineiro e para mim essa rodada definiu fechou a tampa do caixão pode entregar o título ao Atlético Mineiro. Então meus amigos um grande abraço até mais valeu tamo junto fui tchau 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 O que é isso?